Boa noite pra você de casa, o NTV News que está chegando. Mais de 350 ocorrências de incêndio foram registradas em Patos de Minas em 2024. Em meio a onda de calor, umidade relativa do ar registra níveis alarmantes e você vai ver também. Motorista de 26 anos morre em violento acidente na BR-365 em Patos de Minas. Motociclista Ford após atropelamento de homem em situação de rua no bairro Sebastião Amorim. A gente conversa com um especialista sobre o desenvolvimento da reforma tributária. Após acidentes de trânsito, moradores de Lagoa Formosa pedem providências para falta de sinalização em rotatória. Projeto Inventando Moda do Unipam oferece aulas de costura para a comunidade. Há oferta de cursos gratuitos de extensão no campus da UFA em Patos de Minas. O FMG desenvolve vacina contra a M-Pox. E a PAI Patos de Minas promove evento com palestra do chefe da Casa Civil de Minas Gerais. O NTV News desta terça-feira está começando. Na noite desta segunda-feira, um motorista de 26 anos morreu durante um violento acidente de trânsito da BR-365, próxima entrada de Patos de Minas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a estrada seguia de Varjão de Minas, sentido a Pato de Minas. E após passar o trevo com a MGC 354, rodou na pista e colidiu contra um caminhão. Ela acabou perdendo o controle da direção, invadindo a pista contrária, colidiu frontalmente com um caminhão que vinha no sentido oposto. João Antônio da Veiga Forquim morreu na hora. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate do corpo do motorista da picape. A gente não pode atestar o óbito, mas chegando aqui pela circunstância, que deu acidente juntamente com o SAMU, que também esteve aqui no local, foi atestado o óbito sim. A partir do momento no qual a gente aguardou a chegada da polícia aqui para posteriormente estar desencarcerando o filme e fazendo a remoção para a funerária. A causa da morte foi politrauma. João Antônio era natural de Bueno Brandão, mas morava em Patos de Minas, onde trabalhava como veterinário. O motorista do caminhão, um homem de 28 anos, sofreu apenas um corte no pé. Ele recebeu atendimento no local e não precisou ser encaminhado para o hospital. A perícia esteve no local. O trânsito no trecho precisou ser interditado pela PRF até que fosse realizada a retirada dos veículos e a limpeza da pista. No final da manhã de hoje, um homem que vive em situação de rua precisou ser socorrido após ter sido atropelado no bairro Sebastião Amorim. Testemunhas disseram que o homem foi atingido por uma motocicleta enquanto atravessava a avenida Afonso Queiroz, neste cruzamento com a rua Omar Cury Moreira, no bairro Sebastião Amorim. Mas conforme as informações, o motociclista teria fugido do local logo após o atropelamento. Enquanto os socorristas realizavam os primeiros atendimentos e a imobilização, a vítima reclamava de dores intensas. De acordo com o SAMU, o homem que foi encaminhado ao Hospital Regional Antônio Dias estava confuso e apresentava sinais de fratura na perna esquerda, além de corte no braço direito. Depois do intervalo aqui no News, você vai ver que após acidentes de trânsito, moradores de Lagoa Formosa pedem providências para a falta de sinalização em rotatória. E a gente vai conversar com um especialista sobre o desenvolvimento da reforma tributária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reafirmou esta semana a convicção no crescimento da economia do país de maneira sustentável com o desenvolvimento da reforma tributária. Haddad ressaltou que a troca do estímulo fiscal pelo financeiro é a rota que foi definida e que vem sendo construída pelo governo. Olha, sobre esse assunto eu vou conversar com o advogado Flávio Pedrô, que participa aqui no nosso NTV News, conosco aqui. Doutor Flávio, boa noite. Boa noite, Adair. Boa noite a todos e a todos os nossos telespectadores. A reforma tributária após a aprovação da emenda constitucional pelo Congresso Nacional chegou na sua segunda fase. O que a gente analisa é o que está sendo debatido pelo Congresso Nacional atualmente, doutor. A gente precisa pensar exatamente a definição dos contornos que caberiam à emenda constitucional. Agora, a reforma tributária chega na fase 2. E essa fase 2 é exatamente marcada pelos debates e discussões no Congresso Nacional para definição das leis complementares que regerão principalmente os novos tributos criados pela reforma. Doutor, a gente pode destacar então as principais alterações trazidas pela reforma tributária, já que a gente já está nessa segunda fase? Perfeitamente. A principal mudança que o contribuinte vai sentir no seu bolso é, primeiro, a modificação da sistemática da reforma tributária e foca muito na tributação sobre consumo, Adair, muito mais do que propriamente na tributação sobre renda ou sobre propriedade. O governo, ele está eminentemente... Como nós hoje pagamos tributo sobre mercadorias e serviços. E que para que isso aconteça, tributos que ainda estão em vigor, como o Imposto sobre Produtos Industrializados, o PIS, a COFIS, o ICMS e o ISSQM, deixarão de existir. E em lugar desses cinco tributos, nós teremos o tributo federal, que será a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e um tributo que vai repartir as receitas entre estados e municípios, que será aqui o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai colocar fim ao ICMS e ao ISSQM. E de maneira bastante interessante, o primeiro grande impacto que será sentido a partir de 2030, é a priorização na divisão de estados e municípios, onde o contribuinte resida, em detrimento da lógica atual, que é o Estado ou o município, que envia mercadoria para o contribuinte. A gente tem um pequeno problema na internet, mas a gente continua falando com o doutor. A carga tributária, e aí a gente avaliando tudo isso também, ela é sempre uma pauta muito presente nas discussões, enquanto os trâmites da regulamentação vão se desenvolvendo. Mas o que esperar, então, dessa migração para o novo sistema, uma vez que nós temos aí um embate político também? ...estados, que acabam aglomerando hoje as principais receitas tributárias, o Congresso Nacional, para manutenção... Isso tem afetado toda a nossa política tributária, principalmente para a composição dos produtos e dos serviços que serão objeto dessa nova fase da receita da reforma tributária. Hoje, a gente está debatendo, na verdade, quais são os produtos principais que compõem a tributação. Vai funcionar a tributação sobre medicamentos, a tributação sobre educação, elementos de primeira necessidade. Entretanto, o Congresso ainda tem se mostrado um tanto quanto vacilante em já apresentar contornos, mas o contribuinte tem percebido que pode ser que ele passe a pagar mais a partir de 2030. O que é esperado, então? E aí, estou falando dessa questão, a gente analisa também outros pontos. Porque o que é esperado na tributação sobre as heranças e doações, que é um tema bastante polêmico, que levantou muitas discussões ao longo de todos os trâmites antes da aprovação, e, inclusive, continua sendo motivo de discussão. Bom, no campo da tributação sobre heranças e doações, Odair, o principal impacto vai ser a nacionalização dos regramentos de hoje. A tributação sobre heranças e doações acontece de maneira autônoma em cada estado da federação. Cada estado da federação pode desenvolver as suas regras próprias e a sua própria alíquota. Consequentemente, nós temos desde alíquotas mais altas, como 8%, sobre doações e heranças, a alíquotas mais baixas, girando em torno de 3%. A reforma tributária, ela pretende padronizar. Então, a partir de 2030, o que nós vamos ver, não sabemos ainda, mas é um comportamento uniforme em todos os estados do Brasil. Uma expectativa muito grande com relação à tributação, a modificação da tributação da cesta básica, que é algo que realmente as pessoas estão também esperando muito, com relação aos valores que vão diminuir em cada item, tirando essa tributação, diminuindo esse valor que hoje incide no preço total para o consumidor. Há, inclusive, uma expectativa ainda maior para isso, mas a gente ainda não tem uma data para isso já passar a valer nos mercados e supermercados. Ainda não. Na verdade, a reforma tributária, como ela tem várias fases, ela tem um marco para a sua entrada em vigor somente a partir de 2030. Até lá, nós estamos debatendo e definindo as normas que vão reger o futuro do nosso bolso. Em meio a essas discussões, alguns, inclusive, entre os pontos, defendem que essa reforma tributária deve recuperar a competitividade da indústria, que é algo que o Brasil vem patinando, vem tendo dificuldades, até entendendo que isso causou um degrau muito grande com outros países, desindustrializando, inclusive, muitos setores no Brasil. Você acredita que isso possa acontecer, essa equiparação, essa melhoria para a indústria na competitividade? Vinha, Odair, essa é uma expectativa de que, principalmente, com esse novo formato da tributação sobre produtos industrializados, alguns setores especiais acabem por receber incentivos fiscais, como, por exemplo, a alíquota zero, reduzindo a carga tributária e tornando determinados produtos mais acessíveis para o contribuinte e consumidor. Eu comecei aqui com o advogado Flávio Pedron sobre o desenvolvimento dessa reforma tributária que a gente vai acompanhando e assunto que sempre traz dúvidas para todo mundo e o senhor, como sempre, trazendo luz a esses questionamentos. Doutor, muito obrigado por participar conosco novamente aqui no NTV News. É sempre um prazer e uma boa noite a todos. Obrigado, doutor. A gente continua com o NTV News. Agora a gente muda de assunto porque tem reclamação que vem da cidade de Lagoa Formosa, onde os moradores cobram providências para deficiências na sinalização de uma rotatória após os registros seguidos de acidentes. Novas rotatórias têm sido construídas em Lagoa Formosa no intuito de melhorar o trânsito na região. Mas o que vem acontecendo não é bem isso. No dia 31 de agosto, dois acidentes com moto foram registrados no local. Foi dois acidentes, um na faixa das três horas e pouca e o outro sete e meia. Sete e meia a moto deu quase que o pico total e o de três horas que faturou a perna. É uma coisa muito triste e eu não queria ter a tristeza de ter que acudir um amigo, um parente aqui que tivesse que bater e vier a falecer. A placa informa que o local ainda passa por obras, mas a falta de sinalização adequada acaba fazendo com que novos acidentes graves possam acontecer no local. Do meu ponto de vista, eu acho que não tinha precisão dessa rotatória. Como se diz, vem causando vários acidentes aí na cidade, então não tinha precisão deles ter colocado essa rotatória ali. Assim, do meu ponto de vista, isso aqui é uma via de mão dupla, como se diz, de lá e de cá. As pessoas que vêm de lá, ou eles podiam colocar um sinaleiro ali, entendeu? Aí ficava mais fácil, aí parava, olhava e não tinha o perigo de trânsito e acidente. Os moradores cobram uma solução. Hoje é bem velho, já a saída que vai para Mojolim, Patos de Minos, ela é uma estrada muito movimentada. Então ela tem que ser bem reparada, arrumar a sinalização muito bem arrumada, para evitar de outros problemas. Procurada, a Prefeitura de Lagoa Formosa informou por meio de nota que a rotatória foi construída devido ao aumento do tráfego na região e melhorar o fluxo de veículos no local. Um redutor de velocidade foi feito no local com o intuito dos motoristas diminuir a velocidade. Além disso, ainda está informando que o local passa ainda por obras, com sinalização que vai acontecer posteriormente. Olha, a seguir aqui no NTV News você vai ver a oferta de custos gratuitos de extensão no campus da UFA, em Patos de Minas, e o projeto Inventando Moda, do NIPAM, oferece aulas de costura para a comunidade. O Centro Universitário de Patos de Minas está desenvolvendo o projeto Inventando Moda, que tem como objetivo oferecer aulas de costura para a comunidade. A iniciativa faz parte do projeto Cultura no NIPAM e funciona como um curso de extensão para quem tem interesse em aprender a costurar. O Inventando Moda pretende conseguir passar um pouco de todos os conhecimentos em aulas que acontecem uma vez na semana. Começamos desde o design, que é o desenho do corpo humano, né, passamos para a parte já de maquinário, aprender a mexer com máquinas, então tem gente assim, de 18 a que tarde que quiser aprender. Então é bem variado, alunas novas e mais maduras, mas estão todas caindo atrás de um aprendizado. Então pode ser quem já tem alguma experiência ou quem não tem nenhuma experiência. Então aprende a trabalhar com o maquinário, todos os tipos de pontos e tudo, fazendo junto a modelagem. Porque você aprende como riscar tirando medidas, né, e faz o molde, corta no tecido e monta. Então é completo. Apesar de que o curso agora começou início de agosto e vai até final de novembro, ele tem essa quantidade limitada, mas dá para ver muitas coisas, praticamente tudo que é necessário. De uma forma básica que futuramente a pessoa pode se aprofundar. O curso pode ser muito importante para aquelas pessoas que de alguma forma querem desafios e entrar em uma nova profissão. Nunca é tarde para quem quer recomeçar. Quando você aprende numa escola profissionalizante, você aprende para trabalhar numa indústria, numa fábrica, né. Aqui não, você está aprendendo para você. Você vai depois decidir o que você quer. Você quer aprofundar, quer montar uma empresa, ou você quer fazer na sua casa, você quer ter um ateliê, você quer consertar suas peças ou fazer suas peças. Então é muito eclético o que a pessoa pode daí se inspirar, né, e ter isso como uma profissão ou um hobby. E para quem tem interesse em participar, basta realizar a sua inscrição no Univentos. Mas é necessário correr, pois as vagas são limitadas. Nós temos um limite por sala, né, são dez alunos por sala, justamente para ficar na quantidade correta de maquinário, para cada um trabalhar na sua máquina, né. O Unipam disponibiliza todo esse material, todo esse equipamento. E não tem idade, e nem precisa estar fazendo um curso aqui no Unipam. Você pode ser pessoas da comunidade, né, que queira participar. E estamos aí com a turma muito boa, são três turmas. Ainda temos vaga na quinta-feira, segunda, quarta e quinta. Da quinta, desde as dezoito horas até vinte e duas horas, ainda temos a possibilidade de ter alunos. Que bom, né, oportunidade para aprender. A Universidade Federal de Uberlândia está oferecendo cursos gratuitos de extensão no campus em Patos de Minas. Aqui ao meu lado está a professora Sabrina Nunes, que é professora aqui na UFU Pato de Minas. E ela vai dar mais detalhes sobre os cursos que estão sendo oferecidos. Sabrina, você já me adiantou que esses cursos começaram a ser oferecidos no ano passado, certo? Correto. Essas ofertas todas começaram em 2023. Na verdade, a gente tem aqui um misto dessa oferta. Alguns cursos já são antigos, por exemplo, o Afim, que é o pré-vestibular, ele acontece desde 2016. A Esquilfo, que é a nossa central de idiomas, ela também já é bem antiga e já tem essa oferta anualmente. O que mudou de 2023 para cá foi o número de vagas que a gente conseguiu aumentar e a gente conseguiu também chegar nos distritos de Patos de Minas. Então, essa foi a maior mudança de 2023 para frente. Então, vamos passar aí para o pessoal de casa, quais são os cursos que estão sendo oferecidos em Patos de Minas e quais estão sendo oferecidos no distrito? Bom, aqui no Bloco Alfa, que é o prédio que a UFU usa para poder ofertar esses cursos, nós temos o Afim, que é o preparatório para o vestibular, preparatório para a Enem, é o nosso foco maior. Temos inglês básico, inglês intermediário, espanhol básico, espanhol intermediário, libras básico e libras intermediário. Todos esses cursos são oferecidos aqui nesse prédio. O Afim, ele tem aulas de segunda a sexta-feira, à noite, para poder facilitar a participação de quem trabalha fora. Os cursos de idiomas, inglês, espanhol e libras, tem oferta de uma vez na semana, aula uma vez na semana também no período noturno. Todos esses têm aulas aqui. Na cidade, temos ainda uma turma de alfabetização para idosos, que acontece lá no Centro de Convivência Terceira Idade. Então, na cidade de Patos de Minas, que estamos com vagas abertas, inscrições estão acontecendo, são esses cursos. Além desses, temos alguns nos distritos. No distrito de Pindaíbas, a gente tem oferta de inglês básico e informática. No distrito de Major Porto, a gente tem inglês e um curso de culinária. No distrito de Bom Sucesso, a gente tem uma turma de informática e uma turma que vai começar em breve, que é uma turma de culinária, barra charcutaria. No distrito de Pilar, temos um curso de estética, manicure, pedicure e maquiagem e curso de inglês. No distrito de Alagoas, nós temos o curso de estética também, esse mesmo de manicure, pedicure e maquiagem e um curso de informática. Em Santana de Patos, nós temos curso de noções básicas em agropecuária, que esse curso acontece tanto em Santana quanto em Areado. Então, acontece nesses dois distritos. E no distrito de Areado, temos também oferta do curso de inglês. São cursos totalmente gratuitos. Quem tiver interesse, tiver disponibilidade de participar da aula, não vai ter custo nenhum. Então, a oferta de material, camiseta, lanche, acontece tudo por nossa conta. É um curso que possibilita a participação de pessoas que antes não almejariam fazer um curso de idiomas, por exemplo. O curso de idiomas, ele é caro. Nem sempre todo mundo tem aquele dinheiro para poder pagar a mensalidade. E aqui, a oferta é totalmente gratuita. Além do curso de idiomas, todos os outros também são gratuitos. Tem aí os cursos de culinária, agropecuária, o curso de estética, que também está ajudando, está mostrando uma nova possibilidade de profissão. Para que essas pessoas possam gerar renda. E para a gente finalizar, onde essas inscrições estão sendo feitas e quem as pessoas precisam procurar? Bom, também a gente pensou nisso para facilitar a vida. As inscrições, elas acontecem exclusivamente pelo WhatsApp. É um WhatsApp do Sabex, Saberes Extensão. O número dele é 3499-9699-1683. Essa é a forma que nós estamos recebendo as inscrições. É bem fácil, é só a pessoa manifestar o interesse pela vaga, dizer qual curso ela quer e mandar documentos pessoais. Identidade, CPF e comprovante endereço. Educação gratuita, inclusive, né? Vale a pena investir no futuro estudando. Em instantes, aqui no News, o FMG desenvolve vacina contra a M-POX. E você vai ver que a APAE, Patos de Minas, promoveu o evento com palestra e participação do chefe da Casa Civil de Minas Gerais. A Organização Mundial de Saúde voltou a declarar a M-POX como emergência de saúde pública de importância internacional. A doença é causada pelo vírus da varíola dos macacos. E no Brasil, este ano, já foram notificados 1.024 casos entre confirmados e suspeitos. Aqui em Minas Gerais, uma vacina desenvolvida pela UFMG vai entrar na última fase de testes. Diante da emergência global, os pesquisadores da UFMG abriram a frente de trabalho. No mesmo local onde se desenvolve a vacina Spintech contra a Covid, está surgindo um novo imunizante, agora contra a M-POX, doença endêmica da África e que, pela segunda vez nos últimos anos, está se espalhando pelo mundo. Desde o primeiro surto, a M-POX virou o foco de pesquisas dos Centros de Tecnologia em Vacinas, sediada na Begatec. Aqui no CT Vacinas, nós iniciamos toda a produção desse semente vacinal. Esse semente vacinal é um vírus chamado de MVA. Ele é um vírus atenuado. O que significa isso para a gente? Que ele não é capaz de causar infecção em seres humanos. Então, nós iniciamos a produção do MVA, assim como toda a produção dos insumos para diagnóstico do M-POX lá em 2022. É aí que tudo começou. Então, no MVA, nós produzimos ele em laboratório, em boas práticas de laboratório, otimizamos a produção desse semente vacinal e aí iniciamos os testes pré-clínicos em animais. Existem apenas duas vacinas contra a M-POX no mundo inteiro. E uma delas nem pode ser usada em pessoas com um sistema imunológico comprometido, como as pessoas em tratamento contra o câncer ou que vivem com HIV. A grande aposta é que a vacina desenvolvida na UFMG possa ser usada em todos os públicos, por utilizar o vírus atenuado, que não consegue infectar a pessoa, mas induz a resposta imunológica. Tem o próprio vírus da M-POX, vivo, não está morto, mas ele só se passa por alterações e mutações que ele fica incapaz de se multiplicar, porém mantém a sua capacidade de estimular o nosso sistema imunológico. Os testes em humanos da nova vacina contra a M-POX ainda precisam de autorização da Anvisa. A expectativa é que no ano que vem a UFMG possa oferecer ao mercado mais uma opção segura para evitar outros surtos no futuro. A partir do momento que a gente conversar com a Anvisa, a Anvisa estabeleceu um protocolo, a gente inicia os testes em humanos, como o vírus MVA já foi um vírus utilizado em outros testes clínicos para outras vacinas, a gente acredita que isso vai ser um pouco mais acelerado, talvez aí no final de 2025 a gente já tenha vacina disponível. Com a participação do secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Aro, a APA e Patos de Minas promoveu o evento nesta terça-feira, que faz parte da Semana Nacional e Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A semana, que começou no dia 21 de agosto, tem como tema neste ano Nossa História – Quem Somos e O Que Fazemos. De acordo com a APAI Brasil, o evento é um convite à ação e um marco na luta por equidade. O presidente da APAI Brasil, que esteve em Patos de Minas nesta terça-feira, apresentou dados importantes sobre o trabalho da APAI. São 2.250 APAIs no Brasil. Hoje, foram atendidos no Brasil 1 milhão e 600 mil pessoas. Cada pessoa dessa recebeu dois atendimentos, ou na saúde, na educação ou na assistência. São 3 milhões e 200 mil atendimentos no dia. Se multiplica por 22 dias do mês e por 12 meses do ano. São mais de 500 milhões de atendimentos. E isso gratuitamente. O presidente da APAI, Patos de Minas, destacou o quão significativo foi o evento desta tarde e o quanto essas ações podem ajudar no desenvolvimento do trabalho da APAI. Uma conversa tão bacana, uma conversa tão aberta, tão franca, de pai para pai. É muito importante que nós recebamos pessoas com essa sensibilidade, com esse conhecimento. Isso só vem a crescer o nosso movimento no dia a dia. O palestrante, Marcelo Aro, é secretário-chefe da Casa Civil do Estado de Minas Gerais e pai da Maria, que convive com o diagnóstico de Cornélia de Lange, uma síndrome rara de anomalias congênitas múltiplas. Ele acredita que a visibilidade é um dos principais meios para ajudar aqueles que enfrentam doenças raras. Para quem trabalha com a pessoa com deficiência, com as pessoas com doenças raras, visibilidade é vida. Porque quando a gente fala sobre o assunto, como nós estamos falando aqui agora, quando a gente conscientiza as pessoas, a gente salva vidas. Porque muitas pessoas podem estar ali do outro lado e conhecem alguém que hoje não tem diagnóstico e que ao ver a nossa fala, a nossa história, entra em contato e fala, olha, tem um vizinho aqui que tem o mesmo problema. E a gente, às vezes, pode ir lá fazer um diagnóstico, levar um profissional que faça o diagnóstico e dar para aquela criança um tratamento que permita que ela viva. A inclusão só vai acontecer na sua integralidade quando as pessoas se conscientizarem e começarem a falar sobre o assunto. Então, ainda que a pessoa que está do outro lado não tenha ninguém na casa dela, ou parente dela, ou próximo dela, com uma doença rara ou com uma deficiência, mas a pessoa entende que ela também precisa colaborar para que essas pessoas possam viver. Que esse problema não é um problema só de uma parcela da população, é um problema de toda a sociedade e que a gente só vai achar a solução se todo mundo der as mãos e se a gente trabalhar como um problema de todos nós. Então, isso para a gente também é muito importante. Olha, daqui a pouco aqui no News, você vai ver que mais de 350 ocorrências de incêndio foram registradas em Patos de Minas neste ano. E, em meio à onda de calor, a umidade relativa do ar registra níveis alarmantes em Patos de Minas. Além da onda de calor desta semana, o tempo está cada vez mais seco nesta reta final da estação do inverno. Mas o que tem contribuído para esta condição, que requer cuidados especiais com a saúde, é o que a gente mostra agora. Na página do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET está estampado o aviso meteorológico, alertando para a baixa umidade, com percentuais preocupantes, como explica o climatologista Adalberto Vieira. A gente tem que entender que a atmosfera, ela é formada por elementos, e esses elementos é que caracterizam a situação do tempo num dado momento. Nós devemos analisar a temperatura, chuva, vento, radiação, umidade relativa do ar. E é exatamente sobre esse tópico que eu chamo a atenção. Nós estamos vivendo momentos extremamente preocupantes com relação à umidade relativa do ar. Nós, para uma melhor situação de saúde, nós necessitamos de umidade em torno de 60% em termos de umidade relativa do ar. E nós estamos, nesse momento, em uma situação extremamente preocupante, com umidade próximo de 10%. Esta condição requer cuidados ainda mais especiais para evitar problemas sérios de saúde. Mas, afinal, por que será que a umidade está tão baixa nesta reta final do inverno? Primeiro, a ausência de chuva. Nós já estamos caminhando para cinco meses sem chuva nenhuma. Sem chuva significa que nós não temos muita evaporação de água sobre toda a região. Outra questão, devido a essa ausência das chuvas, as árvores perdem muita folha e diminui muito o processo de evapotranspiração, que seria a transpiração das plantas, que também, de certa forma, propicia um pouco mais de umidade. Então, estamos vivendo momentos preocupantes. aguardamos que essa região de pressão que impede a chegada de massa de ar úmida se desfaça nos próximos dias, já trazendo as primeiras chuvas com o início da primavera. Mas, enquanto essa melhora não vem, o climatologista alerta para os riscos do tempo extremamente seco. Umidade relativa do ar muito baixa. Devemos buscar ações de umidificar, hidratar, não se expor muito ao sol direto, evitar atividades físicas, principalmente nos horários mais quentes. Tudo isso é importante demais. Tempo extremamente seco, né? Olha, dados divulgados nesta terça-feira pelo Corpo de Bombeiros mostram que, em 2024, mais de 350 ocorrências de incêndio foram registradas em Patos de Minas. O ano de 2024 até o mês de agosto teve 115 registros a mais que em relação ao mesmo período do ano passado. Neste ano, os registros aumentaram a partir do mês de maio, que teve 52 ocorrências. Julho e agosto foram os meses mais críticos, somando 208 ocorrências de incêndio. Até o presente momento, nós estamos com 355 ocorrências registradas fechando o mês de agosto. Em comparativo com o mesmo período de ano de 2023, em 2023 nós tivemos 240 ocorrências no mesmo período. Então, assim, quase duplicou o número de incêndios forestais na nossa região. Na tarde de segunda-feira, foi registrado incêndio de grandes proporções no bairro Alto Limoeiro, que precisou de quase todo o efetivo do Corpo de Bombeiros da cidade para conter as chamas. Nesta terça-feira, novos focos foram registrados no local. Agora é o período mais crítico, né? Estamos com incêndio ontem no bairro Alto Limoeiro. Foram empregados 12 militares do Corpo de Bombeiros e 6 viaturas, quase o nosso efetivo todo, juntamente com o reforço operacional. e ficamos ontem combatendo incêndio no bairro Limoeiro cerca de 8 horas, extinguindo os incêndios por volta de 8 horas na noite. Na parte da manhã, voltamos com novas equipes para fazer o rescaldo e verificar se tinha algum novo incêndio. Aí não tinha nenhum problema na parte da manhã, só que nossas equipes voltaram agora na hora do período crítico agora, os ventos aumentam, e lá já deu uma regnição. Então, tem duas equipes do Corpo de Bombeiros com 5 militares no local combatendo a regnição do incêndio. Moradores da região demonstraram surpresa com a quantidade de focos do incêndio, relatando que, mesmo sendo comum, incêndios na área durante essa época do ano nunca viram as chamas alcançarem tantos espaços. Logo de manhã cedo, quando eu saí, por volta das 7 horas, mais ou menos, aqui estava tudo tranquilo, normal, como qualquer outro dia. Só que, dessa vez, eu não resolvi vir no horário de almoço, então não imaginei que depararia com essa situação, esse caos aqui na minha frente, porque eu nunca me deparei com algo dessa proporção. A gente não tinha deparado com tamanha devastação. Eu estou vendo, eu estou aqui a olho nu, dá para ver tanto do lado de cá do córrego, que aqui desce o limoê, para quem não sabe que é mais jovem, e do lado de lá também, onde tem umas granjas, alguns sítios, enfim, é de assustar. Estima-se que cerca de 80 hectares foram afetados pelo incêndio, incluindo áreas de preservação permanente. O bairro Alto Limoeiro foi um queimado de cerca de 80 hectares já de pastagem e mata ciliar. Foi dado levantado ontem pelos militares em campo, e estamos com o nosso efetivo todo empregado no bairro Alto Limoeiro. O Corpo de Bombeiros tem trabalhado com todos os equipamentos possíveis e à disposição para apagar as chamas, incluindo o kit Guarani, que auxilia no avanço em terrenos atingidos pelo fogo. A gente tem uma novidade, que a gente vem usando bastante, principalmente nessas épocas de incêndio florestal, que é o chamado kit Guarani. Inclusive, está vendo aqui atrás. Ele é um kit com um reservatório pequeno de água, cerca de 400 litros, e a gente vai ter também um motor e um esguicho, tal como tem na viatura de socorro. Entretanto, com a caminhonete, a gente consegue avançar e ganhar espaço no terreno. Então, se antigamente a gente dependia somente do militar com a mochila que ele carregava água para chegar até o incêndio, agora a gente tem uma facilidade que é ter esse mecanismo maior e disponível na viatura. Muitas vezes a gente tem também algum incêndio nas margens, que a gente pode ir avançando com a viatura e apagando ao mesmo tempo, garantindo mais velocidade que é o que a gente quer para proteger melhor o cidadão. O aspirante Melo destaca a importância de serem feitos aceros em lotes com vegetação, que são áreas onde ela é removida por completo, justamente o que poderia ser o combustível para as labaredas, restando somente a terra. É importante a gente sempre reforça, principalmente para quem tem lotes, para quem tem grandes propriedades, porque a gente precisa que essas pessoas se enterem de fazer um acero bem feito. Porque um acero bem feito, e explicando às vezes para quem pode estar vendo a gente que não sabe, que a gente chama de uma faixa descontínua. Então, se eu tenho mata e aí eu pego e vou capinar uma faixa desse terreno, isso ali vai chamar um acero. E por que ele é importante? Com o uso do acero, à medida que o fogo chega na borda dele ou onde não tem vegetação, morre o combustível, morrendo o combustível, ou o fogo vai acabar ali mesmo, ou vai diminuir de forma que a nossa guarnição consiga ter um impacto mais eficiente nele. Tempo seco, calor baixo, umidade relativa do ar e péssima qualidade do ar, né? A umidade baixa, vem a fumaça com a queimada e aí a respiração fica difícil porque tem muito pouca umidade. Está aí na casa oscilando com a mínima chegando a 10, 12, que é muito baixo. Com isso propicia a propagação de fogo, como a gente viu, essa área imensa aí, 80 hectares aí queimados. Ontem, hoje, também teve fogo novamente lá na área, chegou a atingir parte de uma residência e tudo isso deixa o ar com a qualidade bem abaixo do normal, bem abaixo do que seria necessário para muita gente sofre, né? Quem tem problemas respiratórios sofre muito nessa época do ano. Então a gente precisa ficar muito atento a tudo isso. O bombeiro tem trabalhado fortemente ontem, foram várias horas hoje também, mais umas duas, três horas de trabalho para poder dar fim a apagar esse fogo que atingiu uma área imensa de pastagem, de vegetação ali seca, inclusive parte de uma área de preservação permanente que também chegou a ser atingida aí pelo fogo nessa imensa área devastada ontem, próximo ali ao bairro Limoeiro. O NTV News está terminando, volta amanhã. Boa noite para você e até lá. Boa noite para você. Boa noite para você.